Então a pergunta que eu vou fazer é bem clara e bem objetiva, que é de sempre Quem tá solteiro dá o grito! Ai! Ninguém é dono de ninguém Mas é que o peito quando bate, bate, bate sem parar E a gente sofre igual refém, o prisioneiro da saudade Que maldade faz voer meu coração Mas se for roubado, nem é ágil, pega o pecado Quem sabe, presente ou passado, nem é fechou no deserto ou errado Quem tá preocupado? Vamos cantar, gente! Quem tá solteiro, canta aí! Mas tá comigo! Essa é minha, hein! Sem compromisso, sempre! Nunca, nunca, nunca! Deixa rolar, pra ver onde vai! Maralha a segurança! Chega mais, meu compadre! Com a polícia, com uma decida Te vejo, olhando, consciente indiferente de quem quer ficar Pra me provocar, falando, sem medo, amiga ao seu lado Segue o samba, segue o samba Quem ainda não pudesse ficar com você, deixa o show acabar E manda um recado que eu quero seu beijo Não, não, não Quem ainda não pudesse ficar com você, deixa o show acabar E manda um recado que eu quero seu beijo Então vem, o cara é um beijo seu, eu vou até o céu Pedrinho Souza Assim eu não aguento mais Então vem, o cara é um beijo seu, eu vou até o céu Então vem, o cara é um beijo seu, eu vou até o céu Então vem, o cara é um beijo seu, eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem, o cara é um beijo seu, eu vou até o céu Faz um fó maior aí Vou cantar algumas canções Que eu tive a felicidade de escrever Pra que vocês saibam de onde elas vieram, ok? Na palma da mão, Dinezada Saí pra curtir um som Por isso eu estou aqui Papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir som Junto com os meus irmãos Já tô é bom Caju pra baixo, Dinez, Dinez, Caju Alô, nego da moé, tamo junto sempre É nessa viagem É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na minha, na minha Tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou que vou Quem saber, conta aí, quer saber, quer saber Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra Pra nossa oração É o som do teu amor É nessa viagem É nessa viagem É nessa viagem É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na minha, na minha, tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou que vou Eu vou, eu vou, eu vou Quer saber onde só vai se for Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Vamos no refrão aqui Vamos no refrão Blue, agora a cor do amor Blue, agora a cor do amor Meu coração acelerou quando eu te vi Foi a primeira vez que alguém me olhou Por mim tô assim E a gente nunca mais se separou Minha namorada da Jamaica Minha namorada Vem morar comigo Tô pitão na casa de azul Pra você morar no céu Eu quero ouvir só o pagode, só o pagode Baixinha aqui, não volta aí Eu quero ouvir geral, vem Tapete Vê se não chega tarde É amor Eu tenho medo De você mudar de ideia e me deixar aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Blue agora é cor do amor 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 Tem uma música, que eu quase não canto, que eu fiz pro Ferrugem Vou cantar pra vocês, o nome desse é Conversei com Deus Boa! Hoje eu conversei com Deus e ele apareceu E disse pra eu cuidar dos meus E quando tocou meu coração Ele levou com ele pra um rolê Comer de pouca fé Pega na minha mão Ande sobre a maré Mas não duvide não É muito amor pra dar Tanta luz pra acender Semear e regar Que assim seja pra todos nós Semear, regar, esperar e colher A paz vai morar Com quem perceber Que estender a mão é viver E quem se formar Depois que entender Que todos são iguais, vai vencer Vai vencer, vai vencer A paz vai morar Eu conversei com Deus e ele apareceu pra mim Eu conversei com Deus Chega aí, Ronzinho Eu sou muito seu fã Vou contar a música dele Que tá tocando bastante aí Faz um mi menor aí Tchau Você viver com pouca grava, sem status, pouco luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu jame português com muito orgulho Um brasileiro Viaja o mundo mesmo sem falar Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente o que eu não sei Eu sei viver sem futebol, não vou sem recensão Eu sei viver sem a praia no verão Eu sobrevendo com a minha coisa Mas viver sem essa doça É como você falar, o santo é a percussão Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente o que eu não sei Eu não sei viver sem ela Joga bem baixinho Eu quero que você tenha um fim geral Eu não preciso, vai Eu não preciso tanta coisa É o bastante, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu quero ouvir o E.E. em geral Eu sei viver sem a praia no verão Eu sou feliz assim Falou cachorro, sofã de todo E o satisfação Eu vou contar essa bela canção Eu sei viver com pouca grana Sem status, com luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu idioma é português Com fã de tudo no Brasil Você não sabe o que? Viajo com o doce sem falar em vez Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu não preciso, vai Eu não preciso tanta coisa Eu não preciso tanta coisa É o bastante, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz com bem pra mim É o bastante Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa É o bastante, eu sou feliz assim Saúde, paz, o resto a gente corre atrás Muito obrigado, meu compadre É a satisfação danada Valeu, papai Deus te abençoe muito Toma a satisfação Valeu, papai Aí, Dinezada É pra cantar alto, hein Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você Para que eu já tenha namorada E os cabelos a furar Eu não vou mais voltar Para pela milésima vez Para de querer emocionar Para que eu já tenha namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é vista Nas rodas de camista Tira dessa lista Devo dar malé Eu curo uma na lista E vou me comparar Na minha casa Com a minha voz Quero ouvir geral, hein Porque a minha vida Tá bolada E não tem essa de nós Quem vem, quem vem Agora já era Eu não me dancia, né E a dancia, mas já Não, não, não Tá igual Depois, tanta cena Tô com esse cara Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você Para que eu já tenha namorada Escapei dessa furada Já sabe, né Para pela milésima vez Para de querer emocionar Para que eu já tenha namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é vista As rodas de barro na lista Gira dessa lista Jamaica Procura uma na lista Procura um psiquiatra, vai E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina Tá bolada E não tem essa de nós Agora já era Pegou a moral Dá um pedaço Uma sessão de sal Agora já era Pegou a moral Depois, tanta cena Tô com esse som de sal Agora já era Pegou a moral Depois, tanta cena Tô com esse canal Agora já era Pegou a moral Dando toda hora Uma sessão de sal Agora já era Onde a moral É coisa Tô com essa cena Tô com esse canal Não paro com o bagote não Não paro com o bagote não Vou cantar com umas músicas Antigas que eu tive a felicidade De escrever E o Brasil inteiro Cantou assim, ó Que doideira Que mancada Verdinha a gata que eu amava Moleque, eu sonhei Direito Pedia a gata que eu amava Moleque, eu sonhei Alô, final de mim E a casa caiu E a casa caiu Que eu vacinei Como eu pude errado Eu passei e dancei Alô, nosso sentimento Tiquinho Picardinho Tamo junto Entrei numa furada Emensão E tem mal Eu tava na balada Curtindo na moral Ouvindo o copo e foco São Jorge bem Vem aí comigo E eu ligado E ninguém Lá foi outra tequila Aquela agitação Ficou uma morena Um tipo de importação Que me roubou um beijo Se eu percebi Saí da literatura Cara, vim que doideira Uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento A bicha caiu Tô conseguindo mais Me perdoar Que doideira Que mancada Vendi a gata que eu amava A mulher que eu sonhei E a minha gineira Eu não falei com tudo A gata caiu Que eu vacinei Vendi a gata que eu amava A mulher que eu sonhei Quando eu curte errado Eu passei e dancei Tem homem que não abre mão De uma mulher gordinha Tem homem de perder a linha Com o olhar sarau Tem homem que só acha graça Mais novia E outros que só se engraçam Mais caçada Eu não, eu não Tem homem que se apaixona Com mulher carente Outros que ficou carente Sem de ligar Eu não, eu não Tem mais sorte de trazer Onde é pra gente Ô Queiroz Ô Queiroz Você sempre corta uma vida bonita E além de pagar a conta Doente botar a fita Ô que é nóis, ô que é nóis Que é pra nós Ô que é nóis, ô que é nóis Traz essa mulher pra nós Que é nóis, que é nóis, que é nóis Ô que é nóis, ô que é nóis Traz essa mulher pra nós Ô que é nóis, ô que é nóis Traz essa mulher pra nós Eu cantava a canção Foi gravada pelo Grupo Bom Gosto Eu fiz ela com tiê Ó, tem dó, foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Ó love, não fique zangada não Não fique olho é olho e coração é coração Tem dó, foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Ó love, não fique zangada não Não fique olho é olho e coração é coração Se quis ir embora, só pra fi olhei a mulher tatuada Não quis me dar beijo, não quis me dar bola Não quis Coca-Cola, não queria nada Já faz o quê? Já faz uma hora Que eu estou falando sem você me ouvir Quando o olho bate, o coração me chora Eu morro de medo de você partir Vem a dó de mim Se eu vou pra ela, foi sem intenção De rolar o flerte bem de ver assim Vou ver o meu olho, coração é coração Pode ser tatuada Pode ser sarada Coração é bola não Loro moreninha Coração é coração Pode ser tatuada Pode ser sarada Loro moreninha Pode ser ruivinha Coração é coração Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Não fique zangada não Olho é olho, coração é coração Coração é coração Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Não fique zangada não Tem que olhar olho e coração é coração Muito bom Eu vim aqui no pagode do Caju Pagode dos meus amigos Não tem como não contar as músicas Que eu fiz pro Caju pra baixo né Eu fiz uma música que o João cantou E outra que o Nego cantou Vamos cantar as duas então Chega aí Nego Eita porra Eu gosto muito dessa canção Hop 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 Essa música que eu fiz com o grupo Caju pra baixo Canta Nego da Moé Cê é bravo né Aí é assim ó Nega tu não toca uma viola Mas você me toca E não se toca que eu tô tentando te conquistar Nego de tatuque tu não tá na toca Tu sabe que o samba toca pra te balançar Nega eu tô na minha, nega eu tô na tua Tua areia na medida do meu caminhão Não nega, não nega fogo Porque eu sou de lua Eu te quero no micro a do meu coração Fala de Nego Se eu fosse teu Nego Eu te dava um tato 24 horas Não me cansaria de encher tua boca De entrar de sola Pra te namorar Pra te namorar Se eu fosse teu Nego Não me importaria em cuidar da casa Te dava comida e roupa lavada Um milhão na conta Pra você gastar Vale o swing do caju Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer rolar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade de se entregar nos braços do negão Ai, dá um papo aí direito Fala como é que é Nega Nega, tu não toca uma viola Mas você me toca Quem não se toca Que eu tô tentando te conquistar Nega, onde tá tu Que tu não tá na toca Tu sabe que o samba toca Pra te balançar Nega, eu tô na minha Nega, eu tô na tua Tua areia na medida do meu caminhão Não nega, não nega fogo Porque eu sou de lua Eu te quero no micro a do meu coração Olha o swing do caju Se eu fosse seu nego Eu te dava um prato 24 horas Não me cansaria de encher sua bola De entrar de sola Pra te namorar Ai, eu fosse seu nego Não me importaria em cuidar da casa Te dava comida e roupa lavada Um milhão na conta Pra você gastar Agora é que já Tu quer jogar meu jogo É só levando fogo Tu quer rolar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de cima Negar no chão Chama, chama, chama Chama, chama Chama no chão Tu quer jogar meu jogo É só levando fogo Tu quer rolar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade De se integrar Aí o refrão é assim ó Joga lá no chão, é assim ó Tu quer jogar meu jogo Tu tá negando fogo Tu quer rolar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade De se integrar Isso tá negando fogo Tô droga Tu quer rolar comigo Tu quer rolar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade Não nega não Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer rolar comigo Tu quer dar condição Eu ia morrer de vontade De se integrar Que sempre Magulillo Tu quer jogar no jogo, passar levando fogo Tu quer rolar comigo, tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade de se entregar nos braços, boneca Bate palma pro chileiro aí, pô Magrinho, fortinho Fica à vontade, quem sabe? Chega aí, João Pedro E aí, João, é contigo, hein? Aí joga no chão, vou começar cantando pelo refrão Tem rapaziada daqui da área que tá ligado nessa música No refrão é muito fácil, porque é bem chiclete É mais ou menos assim, vamos cantar Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Faz o final, não vou caminhar, pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Jogou? Vai, vai, vai Eu pego, eu pego, eu pego Calma na mão, calma, calma, calma Eu pego, eu pego, eu pego Vou explicar como é que é, vou falar Eu lembro, é pegar e não me apegar Eu lembro, é fazer a gata se amarrar Na primeira vez, na segunda vez Rola até a terceira, só que nunca mais que três Eu lembro, é pegar e deixar um rostinho Eu agora ouvi o zero, mas só um pouquinho Da primeira vez, na segunda vez Rola até a terceira Eu falo, eu falo Quando eu tô sentindo que tô me envolvendo eu paro Eu falo, eu falo Me amarro nas gatas, mas eu nunca falo Eu falo, eu falo Não aposta a ficha em mim, senão vai pagar caro Eu falo, não calo Depois do ralo eu ralo Eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego Calma, pega, pega, pega Eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego É gente, explica mais uma vez aí Rola até a terceira Meu lembro é pegar e não me apegar Meu lembro é fazer a gata se amarrar Na primeira vez, na segunda vez Rola até a terceira Só que toca mais Toma, toma, toma Pega e deixa um gostinho Adoro ouvir, eu quero mais só um pouquinho Na primeira vez, na segunda vez Vai, Jô Vou explicar, ó Eu falo, eu falo Quando eu tô sentindo que tô me envolvendo eu paro Eu falo, eu falo Eu me amarro nas gatas, mas eu não me amarro Eu falo, eu falo Não, a coisa que enxerga, senão vai pra carcar Eu falo, não falo E eu vou julgar, eu falo Foz de lei, foz de lei Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Jogou? 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 Eu pego, eu pego, eu pego É meu compadre, aquele lema que tu me ensinou Como é que é a parada? Quem fala a verdade não merece castigo Quem fala a verdade não merece castigo Nunca, 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 nunca Quem fala a verdade não merece castigo É frau, tchau Quem fala a verdade não merece castigo Eu pego, eu pego, eu pego Jogou? Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Se der mal, se der mal, se der mal Vou contar mais uma música que tenha a ver com o Puri e com o Nego da Moé É a minha primeira música que eu toquei em todo o Brasil Eu fiz com o Paul Demi e com o Xande de Pilares Tem alguma aventureira aqui, alguma aventureira? Alguém que não quer nada com ninguém? Um vral e tchau Se você é uma aventureira ou uma aventureira Seja sincero com o próximo, hein? Não minta, chega e fala, ó Quero ficar com você porque meu pai te ama, né? Hoje é festa da árvore, tá? Agora, nada de ficar iludindo e falar que tu quer casar Não querendo, pô Quem fala a verdade não merece castigo Já diz a música que eu fiz pro Caju E essa também fala muito disso, ó Eu sou aventureira e você não merece isso É também Eu tenho comprometido em me amarrar Já vale Aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde Então vamos para a convenção Não, não tem muito jeito Já que está ficando sério Quando um não quer dois Nunca forma um casal Tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde Quem souber me dá moral escutar Ok? É É É É É É É Teu coração padece É 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 de nada, sigo por essa estrada, é, o destino é quem vai, saber depois, se vamos viver só, ou pra nós dois, com Deus te conceda, amor e paz, amor e saber mais, o destino é quem vai, saber depois, se vamos viver, só pra nós dois, com Deus te conceda, amor e paz, amor e paz, saber mais, o destino é quem 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 mais, Fala baixinho que ninguém vai te saber que a gente tá aqui Vamos com calma, devagar, que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta fome com a vontade de comer, você é melhor Com forte nervos pra me seduzir, não sei de amor pra ver desejo é minha cara Segura a perna, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca, por rugir do gancho capolini Se alguém nos pega, é sacanagem, quebrar o clima dessa viagem O seu filho não pode clima a você, só quando bate a cantação a gente fica sem noção Perde a minha sem querer saber, aí a outra te pensa Só quem gosta daquele negócio lá vai cantar o refrão, hein? Só quem gosta, hein? Caju na cara Sua picada Caju na cara Caju na cara Caju na pele Caju na pele Eu viajando Caju na cara Caju na pele Sua picada Você tem transe, susurrando, segurando a voz Caju na cara Caju na cara Caju na cara Sua beleza é coisa natural Uma pintura em forma corporal Uma viagem que eu sonhei fazer Ai, 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 quem me dera poder Entrar, sair, na hora que eu quiser Caju na série Caju na pele Tá no corpo, cuida na alma Tá na mente Vê se abre um precedente Todo estado emocional Nessa busca de um amor carnal É quando? É quando? É quando? É hoje Que a gente se entende? É hoje Eu tô tão carente? É hoje Que o pau vai quebrar? É hoje Tomar pra evitar? É hoje Mais tarde vai ter? É hoje Não vale com isso, não vale com isso É quando? É quando? É quando? É hoje Que a gente se entende? É hoje Eu tô tão carente? É hoje Que o pau vai quebrar? É hoje Tomar pra evitar? É hoje Mais tarde vai ter? É hoje Não vale com isso Aí fica a nome maior Vou contar alguns refros de música de matoria, valeu? Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim Essa eu fiz pro grupo bom gosto Assim que você mudar Você tá de jogo mas quer me beijar Você tá de fogo deixa eu apagar Mata o teu desejo Essa vez eu fico de novo Tá fazendo guerra com seu coração Solta logo a fera da sua paixão Mata o teu desejo Estamos sofrendo em vão Solta logo a fera da sua paixão Mais uma, mais uma, mais uma E mais, ó Colo pra você desabafar Braço pra poder te abraçar Feito pra te ter Essa eu fiz pro irmão ferruz Boca que tem sede de beijar Olhos que só encha com você Noite de prazer na beira do mar Pode ser pra sempre ou nunca mais Não, não faz assim Não faz assim E aí rapaziada, continua? A vontade Vou continuar então Faz um sol, faz um sol Vou contar uma música Que tá tocando há um ano e seis meses já com o Belo Eu fiz ela com o Thier E o Brasil inteiro tá cantando assim Graças a Deus Loucura Pra te comer com os olhos A glória de Deus, sempre de Deus Obrigado meu Deus por isso Amém As nossas juras De amor Bora cantar, pagode Prepara a mesa do camoé Esse teu cheiro de galé Tô chegando Tô jamais Brigadeiro de galé E hoje eu fico de galé Te admirando Com rosa do seu baby doll O branco é muito duro O branco é o nosso pessoal De levar pro céu Esse nosso jeito amado tá No cedo e na direita eu safado A gente sai provando desse pé Medo da mulher E todo mundo vai dizer que é muito louco Que só olhar sem por amor é muito pouco Na hora do amor Quem só quer nem saber Pode acender o abaixo azul Eu tô voltando pra viver Se eu vou procurar Se eu vou procurar Se eu vou procurar Se eu vou procurar Quanto mais uma vez Mostra vez tem As nossas juras As nossas juras Vou cantar mais uma música Que eu tive a felicidade de escrever Essa eu fiz pro ramo Hoje num programa de TV Teve um teste de conhecimento Com os casais tentando responder Coisas sobre relacionamento Imagina só eu e você Ninguém ganha a gente, nem só Você sabe tudo o que é em mim Você se fude mais um pouco Você leva muita séria, cadê quem? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Amo aquele ator que eu não me lembro Eu sei tudo de você Eu me lembro bem a roupa que você estava No local onde a hora que eu te conheci A primeira vez a gente balançou na casa Depois daquele dia eu nunca te esqueci Eu ensino em você que continuou comigo Mesmo tempo que aquele amigo te ligou Foi só pra eu ligar contigo Eu conheço meu amor Eu me lembro bem Eu me lembro bem a roupa que você estava No local onde a hora que eu te conheci A primeira vez a gente balançou na casa E depois daquele dia eu nunca te esqueci Eu me lembro bem a roupa que você estava No local onde a gente trabalhou Eu me lembro bem a roupa que você estava No local onde a gente trabalhou Eu me lembro bem a roupa que você estava Aí, só maior, só maior, só maior Essa eu fiz pro Péricos, essa eu fiz pro Péricos Essa aqui, ó Ah, boa Gosta dessa? Por favor, me faça ser seu rei O poder desse amor Pela minha patra eu jurei Libertar esse amor Pela paz que eu tanto sonhei Por favor, meu que realizar Veja quantas batalhas, lutei Pra te namorar Muita luz pra nós, luz pra nós Luz no meu céu Meu clareou Meu coração Alô, Pedrinho Souza Meu presente Vem a coisa, mandei meu amor Sem amor A vida não presta Bora Me entrega Seu beijo Me abraça Minha farrões Minha namorada Minha namorada Minha namorada Cadê, Pedrinho? Chega aí, chega aí Lá, lá maior Lá maior Eu queria contar essa música que eu fiz Sem dúvida É a música mais linda que eu já escrevi na minha vida E esse cara aqui é um amante dessa canção É um grande amigo meu Grande cantor também Compositor A minha nova música de trabalho foi bom Que eu fiz com ele Vocês vão ouvir muito falando dessa canção E ele adora essa música Vamos lá cantar, Pedrinho Vamos lá Pra falar a verdade Eu já tive a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Garcete Desde Eva e Adão Que perderam a noção do perigo E geraram Abel e Caim Deus e a humanidade Deveres, vaidades Vivermente em qualquer coração A beleza do céu A pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sodoma e Gomorra O avesso da fé que renais Em Jerusalém O fim do holocausto Pedrinho e Souza pra vocês Ainda bem Que ponto bem ou mal não se dá bem Ensinamento Pois ao fazer essa canção De exemplo atual Da antiga escritura Deus dá amor Quem quer bom Deus dá o chão Pra que se venha E volta mais se escutão Na ausência do sol Veja a lua e clareia Hoje eu tenho a direção Do criador Criadora Muitas famílias Da função De exemplo atual Da antiga escritura Tá, tá, tá Faz o fã maior Vou cantar só mais uma, amiga Só mais uma Vai cantar comigo essa Essa eu fiz pro grupo Balaco, Baco Na bola, mão Tchau, tchau, tchau Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ai, só você e eu Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ai, só você e eu Esses anos de amor encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo continuou E a nossa espera até valeu Caprichou no que fez quando fez você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu, se rendeu Quando mais te vejo, já quero um beijo E ainda te mexerá E quando eu avanço, você joga avanço Vamos na música, qual é? Sua, Gaú Obrigado, meu Deus Ouro e anel Pra eternizar A alegria da tristeza é você e eu A riqueza da pobreza é você e eu Saúde ou na doença é você e eu Faz o rei maior Faz o rei maior Posso cantar o pagode? Eu não quero ir embora daqui Vou ficar? Vou deixar você Fica aqui, vamos cantar os pagodes antigos Eu quero saber quem você parou recentemente aqui Quem tá na sofrência aí, ó Ó, abraça o papo que eu vou dar Imagina você que Deus te ajudou e foi um livramento Deus tirou o mal do seu caminho Não fique se lamentando E cara, esse carnaval, esse ano inteiro feliz Porque se fosse amor de verdade Vocês não estavam separados Ok? O que não pode é a gente de bem Desejar o mal do próximo O mal que a gente deseja pro próximo Ele volta pra gente dobrado Então deseje o bem daquela pessoa Que esse bem vai voltar dobrado também Né? Mágua no coração, não tá com nada Eu quero que você cante bem alto essa canção Se tiver aí no WhatsApp do teu ex, da tua ex Manda um áudio aí, ó Fala, ó Agora já era Essa o Dinei falou que é pra você Mas se a vida te der E se o amor tem ser Que você seja feliz Aí, cada um puxa uma Cada um puxa uma Vamos cantar com a cabeça, bem Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilhar em seu rosto Sobre Seu pretende E se a subida não te cansa Sobre E te carrega sem você perceber Quantas te mentes Eu te mostro uma verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Se a vida te der É melhor que eu Se o amor vencer Todos os preconceitos Você seja feliz Feliz Seja feliz Entenda bem que Faz se a vida te der Alguém melhor que eu Se o amor vencer Todos os preconceitos E você seja feliz Aí, minha vida é maior Seja feliz Opa, boa, juro Você já disse o que me quer Pra ter vivididade Quando sai disposta de mim E quando sai disposta de mim E quando sai disposta de mim E a razão do seu viver sou eu Tá tudo que eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser humano Na sua vida Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Eu não quero ver você chorar Chora vagabundo Chora vagabundo O nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Naturalmente Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que eu acolher Deixa que eu acolher Quanto a gente Nosso caso vai eternizar Só sucesso, hein? Eu aqui sozinho no meio da rua Com que a fã do alô Me pedindo pra ela Veja ou não Alguém Sempre que vejo vem alguém Onde eu dou sorriso Vou até no... Olha meu! Fufa na meu! Fufa! 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 Olha eu ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar Nunca que a gente se conheceu Já ganha vem E eu disse que era seu Aonde você está? Eu não tento descobrir Onde é que você foi A boteca e carioca Solta a voz, solta a voz Que ela viva! Eu tô da... Isso! Eu sou da sua procura Todo é um cajo na rua Toda noite eu Sai sou da procura Toda noite eu Má da terra caô! Toda noite! Toda noite! Toda noite! Toda noite! Toda noite eu Toda noite eu Toda noite eu Já não vou mais Pedir um só sorriso pra você Não quero mais Na sua vida você sou mais ou menos Cansei de rodar um passo ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que tentar Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não dá pra ser Deixa pra lá Eu quero ouvir geral, geral Tá faltando Tá faltando Tá faltando o que? Sentimento A gente já não rola muito tempo Ele engoliu barriga Não vou gostar, vocês continuam E malandragem é poder Fica despreocupado Se tem outro assarado Vou mandar um recado Se ele está te cantando Eu não sei Mas se olha de um certo jeito Todo mundo Então eu provei Eu provei Do seu corpo inteiro É só vim Mas se eu jogar esse o coração Vem! Eu não tô legal Eu tô muito alto Pela tá dormindo Ela vai me procurar Só que eu vou manter Minha decisão Dessa vez Dessa vez eu não vou escutar O coração Chega de sofrer E vem Quando eu preciso de amor Ela não tem Sei que vai chorar E implorar o meu perdão Mas não vou dar mole Pra cair na tensão Ela tem o chave Que não dá pra resistir Se eu vou me arro Pra ponteira eu vou cair Ela sabe tudo De tocar na emoção Ela veste E eu não merece Com a veste Com a veste Com a veste Com a veste E eu não tô Não vou me entregar Não me abre Em primeiro lugar Ela tem o chave Que não dá pra resistir E eu vou me arro Pra ponteira eu vou cair E ela sabe tudo De tocar na emoção Ela não merece Com a veste Com a veste Ela não merece Com a veste Com a veste Com a veste Com a veste Eu vou me encanar Eu me arro Em primeiro lugar Música Música Valeu Pedrinho, valeu Caju Juntos sempre Nego da Moé Sambinho anda boa Na minha vez ele me limou Isso é direito cara Vai nessa não Então faz o seguinte, me dá um mimar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensava no amor, você pensava na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada, eu vim dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Meio condicionado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que, adeus, melhor eu ir Já pediu Melhor assim Melhor pra mim e pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Alô, negreba Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, pensava no bem, nunca existiu nós Só eu pensei na gente, demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi É difícil ter que aceitar É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito ou não Só a vida pode explicar Melhor a gente se encontrou na hora errada Eu pensaria bom você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu te entender Adeus Ao fim da gente se perder pelo caminho Vem quando o seu lado eu me sinto tão valido E agora a gente não consegue dizer nada Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim E ó Espalha pra geral Que esse furdunço aqui é toda quarta-feira E semana que vem Tem atração surpresa Eu acho que eu sei quem é